Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira, foi uma terça-feira de folga, mas a diretoria trabalhando, o Cruzeiro acertando aí saída de jogador, vamos acompanhar porque a janela em termos de movimentações para a gente deixar o Cruzeiro ainda pode ter novos capítulos, o time voltando aos trabalhos nesta quarta-feira, tudo isso você confere a partir de agora na SAMUCA TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na SAMUCA TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com, utilize o cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, Ideal Proteção Veicular, a Proteção Veicular, que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação, venha para Ideal Proteção Veicular. E Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão, nos melhores bairros de Belo Horizonte, acesse minasbrisa.com.br e escolha o seu apartamento, ou para morar ou para investir, minasbrisa.com.br. A terça-feira foi de folga, depois da confraternização que teve, o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, com jogadores, comissão técnica, diretoria, funcionários, show do Gustavo Lima, então a turma ficou até um pouco mais tarde, e hoje a comissão técnica deu folga para os jogadores, até porque também o Cruzeiro veio de uma maratona pesadíssima de 10 jogos em 30 dias. A retomada dos trabalhos nesta quarta, o treinamento pela manhã, e aí sim a imprensa vai acompanhar a atividade na toca da Raposa 2. O Cruzeiro treina quarta, quinta e sexta, na sexta fecha a preparação, depois viaja para São Paulo, o jogo contra o Palmeiras no sábado, às 9 horas da noite, no Allianz Parque, em São Paulo, antes do Cruzeiro nesta quarta-feira, fica de olho na telinha, porque o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Aí vamos ver, a partir desta quarta-feira, como está a movimentação de atletas no campo. Por exemplo, o Juan de Neno e o Alassie, eles passaram a fazer parte do treino com bola, com todo o grupo. Se continuarem evoluindo desta forma, quem sabe, principalmente o Alassie foi reforço, uma grande contratação do Cruzeiro, podendo ser relacionado para o compromisso diante do Palmeiras, mas aí tem três dias para avaliar isso a comissão técnica de Fernando Seabra. E quanto aos outros jogadores também que estão no Departamento Médico, o Marlon, fazendo tratamento intensivo, inclusive jogadores que estão no Departamento Médico, foram hoje normalmente à Toca da Raposa 2, Marlon, o Rafa Silva, que segue se recuperando daquela lesão que ele teve diante da equipe do Vasco, jogadores aí querendo, claro, aproveitar este momento e ninguém quer ficar fora, porque a briga passa a ficar ainda mais forte, até mesmo para o jogador ser relacionado pelo técnico Fernando Seabra. Como não teve nenhum problema de suspensão, nenhum problema de ordem médica do último jogo, o Seabra está muito à vontade para escolher a melhor formação que vai encarar o Palmeiras no sábado. Agora, nos bastidores, o noticiário do Cruzeiro segue agitado. Mas primeiro, eu quero falar aqui da Minas Brisa Engenharia. Meu amigo, você está aí pensando em comprar um apartamento, seja para morar ou para investir? Você pode acessar o site minasbrisa.com.br ou então o Instagram, minasbrisaoficial, arroba minasbrisaoficial. Acesse lá que você vai ver o que é qualidade na hora de fazer um empreendimento. Um empreendimento de alto padrão, nos melhores bairros de Belo Horizonte. Recentemente, eu estive lá no Brisa Gutierrez. Tem no meu Instagram lá, o Decorado, um espetáculo. Você está comprando um sonho, você vai realizar esse sonho. Então, procure o melhor lugar e por isso eu indico minasbrisa.com.br, o site para você escolher. Seja para morar, seja para investir, você não pode comprar uma coisa que não vai gostar. Então, conheça os empreendimentos da Minas Brisa que você vai se apaixonar. As melhores condições para você realizar o seu sonho. Acesse aí agora mesmo minasbrisa.com.br, você pode confiar, porque eu garanto, é qualidade acima de tudo. Vamos lá, porque o Cruzeiro, ele tem jogadores aí em excesso agora no elenco. E aí, algumas movimentações de saída vão acontecer. A gente já trouxe que a ideia é o volante Felipe Machado, deixar o Cruzeiro nesta janela. Só que tem que pintar uma negociação aí favorável para ambas as partes. Mas o Cruzeiro vai movimentando também em outros sentidos. E uma informação que a gente pode trazer aqui é que o João Pedro está indo para o Mirassol disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, ele está brigando pelo acesso e o João Pedro está com a negociação muito bem encaminhada para ser emprestado ao Mirassol. É mais um que vai deixar o elenco. Este outro, essa outra informação tem a ver com um jogador que já saiu e estava emprestado e deve sair agora em definitivo. É o Paulo Vitor. Ele está emprestado ao Novo Horizontino, mas deve deixar o Clube Paulista para ir para Portugal de forma definitiva. O contrato dele com o Cruzeiro é até meados de 2025. Então o Cruzeiro está negociando em definitivo o jogador, fica livre ali do contrato com o Paulo Vitor, que teve algumas chances em 2023, mas sem qualquer destaque. foi emprestado para o Novo Horizontino e agora deve ir em definitivo para o futebol português. Uma outra informação importante de bastidores, uma apuração até com o grande Thiago Valu. O América recentemente aí contratou o zagueiro Lucão, que é rodado aí no mundo da bola, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que antes deste movimento, o América chegou a procurar pelo zagueiro Neres. O Neres, que tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada, vem sendo até relacionado, mas a negociação não foi para frente. Não teve conversa avançando no sentido de se abrir uma possibilidade do Neres ir para o América. Aí o América acabou indo ao mercado e acertou com o Lucão, ex-São Paulo, já rodou aí alguns clubes do futebol brasileiro. Apenas uma informação aqui de bastidores que a gente pode passar. Aí eu não sei se tem a ver com a relação Cruzeiro e América, desde Martínez e tudo que aconteceu, ou se é porque realmente não ia para frente, mas é fato que o América acabou procurando o zagueiro Neres, mas a história não avançou. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau! Tchau!